Ih, rapaz, tá vindo o U, tá correndo aqui, daora. Tá vindo o U. Vou levantar aqui, meu. Corre, corre. Ele tá vindo na nossa direção, meu. Eu acho que ele me viu, sério. Ele me viu ali na colina. Só corre. Vem pra cá, daora. Opa, deixa eu chegar mais perto. Aí, chega aí. Ali, 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 ele tá vindo. Tá na tua direção, meu. Corre, corre, corre. Que isso? Vai, ele foge, 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 foge. Aí, ele tá vindo. Que isso? Meu filho do céu. Vem pra cá, vem pro meio da água, pro meio da água. Bora, bora, bora. Ih, tá muito perto. O pulo que tu deu ali. Eu vou tentar dar uma mordida nele, só pra zoar. Chegar perto aqui. Você é zoeiro mesmo, hein, cara. Vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui. Obrigado aí. Tô indo, calma. Deu uma mordida. Chegar perto aqui. Opa. Beleza. Onde é que tu tá? Meu Deus, cara. Meu Deus, esse bicho quase me pegou ali. Onde é que tu tá? Tô aqui em cima. Tão vendo ele. Nossa, vai ter uma mordida. Quase que o Uta se foi. O Uta, não, desculpa, o Austin. Prendi na árvore. Socorro. Austin, dá a mão, dá a mão. Você vai cair a menos que segure a minha mão. Não, me dá a sua outra mão. A minha outra mão não tem força. Consegui sair. Aí, bora, vamos fugir. Chega de zoar esse Uta. Vamos embora. Meu Deus, o bicho tá vindo, acabou. Acabou? É a minha também. Nossa, já era. Meu Deus. Meu Deus. Não morde. Nossa, pera aí, pera aí. Faleceu um aqui. Meu Deus. Ai, tem outro austro aqui. Que susto. Meu Deus do céu. Tem outro austro aqui. Chegou do nada. Que isso. Vai, 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 vai. Aí, beleza. Ai, tá vindo, velho. Eu tô sem estamina. Eu também. Vou mandar amizade. Aqui, amigo, amigo. Aqui, amigo, amigo. Amigo, por favor. Piedade. Não, piedade, Uta. É, amigo. Ai, nossa, ele tava trolando, velho. Eu achei que ele tava caçando a gente. Brincadeira tem hora. É, manda amizade. Fica mandando amizade direto. Isso, isso. Boa. Tá olhando, velho. Ó, tá vendo. Meu Deus. Eu não confio muito nesse Uta, sério. Eu também não, velho. Fica mandando amizade. Nossa, quem é que será que eliminou aquele austro ali atrás da hora? Tem um corpo ali. É o que eu não vi. Não tô lembrado, não. Aquele que tá ali jogado, né? Eu acho que foi esse Uta que abateu ele. Será? Foi embora o Uta. É, mas eu não entendi. Será que ele só matou o austro e foi embora? Não sei também. Manda amizade. Aqui, ó. Amigo. Você já eliminou aí, já eliminou. Eu acho que ele só tá assustando a gente. É. Tá, vambora. Vamos vazar daqui. Vamos pro outro oásis. Bora. Bora. Vem, 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 vem. Vamos lá. Aí. Isso aí. Caraca, eu nem tinha visto o austro. Eu não sabia que a gente tava em quatro. Eu achei que a gente tava em três. É, eu também. Acho que brotou do nada. Uma dádiva dos ninjas. A minha estermina acabou. Acabou? Tá. Sim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar atrás desse morrinho aqui. Aí eu vou deitar e a gente descansa. Sim, aqui é mais tranquilo. Mais camuflado pra gente. Exatamente. Eu fui com o de olho. Tô com... Não, se bem que eu vou ter que deitar pra estamina. Eu tô precisando também. Aqui dá pra me olhar tudo. Eu tô escondido e dá pra olhar as outras duas. Aí o Uta tá vindo. Eu tô vendo. Mas peraí, esse Uta tá parecendo que é amigo. Tudo bem que ele caçou ali um austro. Na verdade, nem sei se foi ele. Mas ele parece mais de boa. Acho que ele só quer uma companhia por ele tá sozinho. Deve tá delirando já, solitário, no deserto. É. Ó, viu o que o sol faz com a pessoa? No caso, com o dinossauro. Aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Bora. Ah, ele tava procurando. Nossa, não tinha visto. Ó, tá vindo agora. Tá vindo de novo? Sim, tá vindo de novo, ó. Sim. Ali? Olha lá, ele tá correndo ali embaixo. Eu tô vendo. Tá vindo pra cá. Ele vai seguir as nossas pegadas. Não tem nem como fugir. Pois é. Manda amizade, manda amizade. Amigo. Amigo. Amigo, essa cena aqui me lembra muito de uma cena que eu conheço. Vou ver se alguém vai pegar a referência. Só que no caso ali devia ser uma ladar, não devia ser o outro outro. Vamos morder ele, vamos morder. Capaz não, mandou amizade. Deu pena. Oh! O que? Acho que ele mordeu. Ih, ele ficou no bot ali. Tá, mas ele já tava no bot antes também. Ah. Acho que esse Uta só quer assustar a gente. É, eu também acho. Tá, beleza. Vou ficar deitado aqui também e recuperar. Uta se levantou, vamos ver o que ele vai fazer. Mandou grunhido. Tá olhando. Ué? Tá indo pra onde? Será que ele encontrou alguma coisa mais interessante lá pro outro lado? Não sei. Se foi, ó. Ó, sumiu. O cara veio até aqui zoar a gente e ir embora. Beleza. Eu vou mais pro meio aqui descansar agora pra recuperar tudo. Vou ficar de olho aqui em cima. Beleza. Como é que tu tá aí da estamina da hora? Tá pela metade aqui de pé, nem enche. Tá pela metade? É, melhor eu sair daí. Deixa que eu vou então. Desce aqui, ó. Desce aqui. O macho aqui que devia tá fazendo essa coisa, mas tá aí de bobeira, né? Tá louco. Isso é uma vergonha. Fechando o trabalho pras fêmeas. É. Tô tranquilinho aqui. Vou ficar agachado, pode ficar deitado aí. Se quiser pode até fazer ninho de repente, sei lá. Ia ser uma boa até, né? É, aqui no local bem fechado, né? Sim. Uma galera de Áustria. Imagina, tipo uns 25. Vai ser legal. Ah, agora tu vem aqui, né, macho? Agora tu vem aqui. Vacilou. Puxão de orelhas. É. Mandou um grunhido pra ele. Me perdoe. Meu Deus. A fome já tá caindo firme, hein? Vou mandar agressivo pra ele. Não gostou. Tá pedindo perdão. Tá, tudo bem. Tu perdoa. Fica tranquilo. Ih, vacilou. Nem é bom a gente ficar gritando. Como é que tu tá, The Sede? A Sede tá bem baixa. Tá quase no fundo. Tá baixa? Que que é isso? Nossa. Caraca, velho. Tá vindo 2 gigas ali. É o quê? Peraí, fica agachado, fica agachado, fica agachado. Ah, eles tão passando. Ah, eles tão indo no oásis ali do outro lado. É só ficar tranquilo. Acho que eles não ouviram a gente. Vão vindo pra cá já. Bora. Relaxa. Caraca, 2 gigas. Ah, não. Não. Eles ouviram? Corre, corre, corre. Corre! Corre, corre. O que que eles querem com... Sério? O que que eles querem com o Alstra, velho? Olha o Tomito. O macho indo pra cima, sai daí. Tá louco, macho? O macho tá querendo defender a gente. Né? Ele tá dando a vida dele por nós. Vamos ajudar. Vamos lá, vamos lá. Ih, eu tenho que cuidar porque a gente pode ficar cansado, velho. Cuidado aí. Cuida do stamina. Vou dar uma coisinha também. Não, mas não impede da gente zoar. Cuidado, não vai de frente, cara. Tu vai falecer. Vamos arremessar uma pedra nesse goleiro. Coi, coi, coi. Meu Deus. O outro Alstra tá frenético lá. Cuidado, cuidado. A estamina, cuida da estamina. Tá na metade aqui. Vou ficar atento. Beleza. O outro Alstra tá puxando o Ziganoto. Perfeito. O maljiguinho ali tá atento. Esse jiguinho aí que tu vai morder agora. O que é isso? Caramba. Meu Deus. O da hora. Não. O que é isso? Não. O da hora faleceu. Meu Deus. Vamos embora. Vamos vazar. Vamos tentar. Agora eu vou ter que ter um filhinho para reencarnar o da hora. Eu vou ter que fazer. Tem que ter um filhinho agora. Meu Deus. Ah, ficou cansado, né, macho? Um giga vindo. Corre, corre, corre. Meu Deus. Corre. Não, eu não tenho o que fazer. Vou tentar chamar a atenção dos gigas. Vou ameaçar. Isso, chamei. Aí, tão vindo. Ah, não, mas tá indo pra cima do... Eu reencarnei aqui, meu. Reencarnou? Bebê. Beleza. Já te acho no meio dessa imensidão. Só tô tentando chamar a atenção dos gigas. Ai, caraca. Agora eu tô cansado. Por favor, que esse giga esteja sem estamina também. Que esteja cansado. E o cara tá chegando cada vez mais perto. Alguém me salva, por favor. Ainda bem que ele tá cansado, senão já era. Ai, consegui recuperar um pouquinho. Ai, ele também conseguiu. Socorro, me salva. Da hora. Preciso da filhote. Eu preciso da sua ajuda. Chegando aí. Ali, tô tudo. Caraca, tô saindo. Que isso, meu Deus, o giga, meu. Ele tá me seguindo. Eu tô cansado. Que isso, meu. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Que isso. Ai, eu já era. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ai, deu uma corrida. Ai, mas eu não tenho mais. Ai, ele também cansou. Meu Deus. Sai daqui, filhinho. Pior que eu não tenho nem estamina. Acho que eu vou reencarnar de novo. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante narco. Consegui tomar uma distância considerável agora do giga, que ainda tá vindo. Até consegui recuperar um pouquinho. Sai daí, da hora. O que ele tá fazendo embaixo do giga, trolando ele? Olha que o macho voltou. Ele tá vivo. O cara tá vivo, velho. Pelo menos eu acho que é ele. Ou é uma fêmea. É outro austra? Ai, ele chamou a atenção. Me salvou. Muito obrigado. Tem até um trike ali, ó. Vambora, vambora. 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 Vamos deixar eles aí. Vamos pro meio da água. Não fez mais que obrigação, macho. Zé. Como é que é? Ficar escondido aqui no lago, né? Isso, boa. Vamos ficar nessa ilha aqui, ó. Tomá-la pra nós. Perfeito. Boa. Aí, agora é nosso. Tem até um ninho aqui que a gente pode ficar. Espero que o macho... O macho... O macho... Espero que o macho volte. Legal esse ninho. Sim, legal, né? Bacana. E agora... O que é isso? Ameaça, velho. O trike tá ameaçando o Giga. Não confronto, hein? Confronto. Não gostaram um do outro. E eu tô vendo... Ah, ele tá vendo... Olha o australia, ele tá vendo, tá vendo. Manda amizade. Olha aí. É, eles estão se ameaçando. Eu acho que o... Ih, tô se mordendo, ó. Tá tendo batalha. O Giga tá mordendo o trike. O trike deu uma cabeçada nele. Pó quebrando, paeta! Ó, botou pra correr, ó. O trike botou pra correr o Giga. O Giga foi embora. Muito bom. O Giga foi salvo pelo trike. E, né, então a gente vai ficando por aqui. Já que o Giga foi expulso e a gente conseguiu se salvar e chegamos até no outro oasis. A gente vai ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de entrar no canal do Da Hora, que vai estar na descrição e no tópico fixo, beleza? Não esqueça de passar lá e mandar um hashtag e vir pelo Russell ou sei lá. Valeu então a todos. Muito obrigado. Abração. Obrigado aí Da Hora também por participar aqui. Tamo junto aí, mano. Obrigado também. Valeu então. É isso aí. E tchau. Valeu, pessoal. Agora que tá pequenininho aqui, né? Isso aí. Descansa pequenininho. Muita vida pela frente ainda. Ó, uma vez de uma nada. É. Fui. E aí E aí E aí E aí